O Pai, César, vem amor e telhão, embora o controle do meu ser. Vem me fortificar e também consolar com o teu glorioso poder. Eu imploro com todo o meu ser, Pai, vem sempre me socorrer, com o teu santo vigor eu serei vencedor e verei tua glória, Senhor. Fiel e bom Deus, dá-me graça dos céus, de resistir ao tentador. Que furioso estar e tormento me dar, neste mundo de lutas e dor. Eu imploro com todo o meu ser, Pai, vem sempre me socorrer, com o teu santo vigor eu serei vencedor e verei tua glória, Senhor. Ó Pai, vem e dá forças para lutar, a fim de em tudo vencer. Eu imploro com todo o meu ser, Pai, vem sempre me socorrer, com o teu santo vigor eu serei vencedor. E verei tua glória, Senhor.